Olá para vocês! Estamos chegando para mais uma edição do Boletim Cultural aqui na TV SB Notícias. E aí, como vocês estão, hein? Espero que estejam todos bem. Então já senta o dedinho aí no like, deixe o seu amém, o seu gostei, deixe o seu comentário e, claro, compartilhe essa live, esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? E possam também curtir de montão de verdade o final de semana com as nossas informações aqui do Boletim Cultural. Quero começar, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big e Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Muito obrigado, farmácia Big e Forte Prata 1. Está o vídeo aí na sua tela aparecendo, farmácia de manipulação e muito mais, farmácia completa para você. Você pode confiar porque tem seriedade no mercado, viu? Daqui a pouquinho falamos um pouquinho mais sobre a farmácia Big e Forte Prata 1. Também quero pedir para você que não segue ainda o Boletim Cultural no Instagram. Siga, arroba Boletim Cultural, porque lá é uma extensão do vídeo aqui ao vivo. E você tem mais informações também no Instagram do Boletim Cultural, beleza? Então, sem demora, vamos começar com a programação musical. Lesgal, segura aí, diretor, roda a vinhetaça, vai! Lesgal, olha que gíria mais idosa essa, né? Lesgal, Supimpa, são gírias da época do meu avô, do meu bisavô e que estão ainda na minha cabeça. Então, Lesgal, Supimpa, vamos começar com o Bar Santo Canto. O Bar Santo Canto que fica no centro de Santa Bárbara do Oeste. E hoje, sexta-feira, tem a apresentação de Juarez Angelini a partir das 8 horas da noite. O Bar Santo Canto que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Vamos até o Vila Multimall, o antigo Vic Center, onde tem lá a cervejaria Três Américas. E nesta sexta-feira, conhecida como hoje, tem Rodrigo de Marco mandando o melhor do pop rock, do rock e da MPB para você a partir das 7h30 da noite. Lugar muito gostoso também, familiar, com playground para os seus filhos brincar. Beleza? Amanhã, sabadão, tem ainda na cervejaria Três Américas Camila Pezente. Camila Pezente também a partir das 7h30 da noite lá na cervejaria Três Américas que fica na Avenida. Na Avenida Santa Bárbara 1205 em Santa Bárbara do Oeste. Como já dito, fica nas dependências do Vila Multimall. Bom, vamos até a americana agora? Vamos, Pier 53, mandando sempre o melhor aí. Hoje tem a banda, hoje tem a banda Sonoramente, da Fran Zalim, que vem amanhã. Vamos fazer amanhã, então. Fran Zalim se apresenta amanhã, sabadão, às 8h da noite, no Pier 53, mandando o melhor do pop rock e do rock para você, tá bom? Lá no Pier 53. E hoje tem a banda Sonoramente também, a partir das 8h da noite, tá? Com muito pop rock e rock. Lembrando que hoje é dia de happy hour, também happy hour no Pier 53. Então, cerveja gelada, cerveja trincando, chope trincando, com aquele precinho maravilhoso de happy hour lá no Pier 53, que fica na Avenida, na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Beleza? Dado o recado, então, do Pier 53. Vamos, continuando ainda, Americana, falar do Butkin, do Boteco Deluca Butkin. Um lugar muito gostoso também, onde hoje, sexta-feira, tem a Raquel. Raquel Silva mandando o melhor do pop rock, rock e MPB também, lá no Deluca Butkin, a partir das 7h30 da noite. 7h30 da noite, na verdade, a Raquel é amanhã, amanhã tem Raquel, né? 8h da noite, a Raquel, lá no Deluca Butkin. E hoje, olha que saladinha a gente fez aqui, mas o programa ao vivo é assim mesmo, é assim mesmo. Hoje tem o Netos da Vó, Netos da Vó mandando o melhor do pop rock, do rock pra você. O que não falta aqui é a programação de pop rock e rock no final de semana. Banda Netos da Vó, esse duo aí, maravilhoso, que manda o melhor do pop rock e do rock, lá no Deluca Butkin. E amanhã, com a Raquel Silva, ambos fazendo aí o melhor da música, da música, do pop rock e do rock. O Deluca Butkin, que fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Beleza? Dado o recado também, vamos agora até Sumaré. É Sumaré, é Sumaré com o Juarez Angelini, que é o vocalista da banda The Ones, lá no Café Carona. Café Carona em Sumaré, aí um lugar muito gostoso pra você curtir. A partir das 7 horas da noite, o Café Carona que fica na Avenida Ivo Trevisan, número 1512, no Jardim Consteca, em Sumaré. Beleza? Dado o recado também da banda The Ones, que manda o melhor do pop rock e do rock pra você. O que não falta é pop rock e rock. Marcão, cadê meu sertanejo, Marcão? Agora tem sertanejo pra você, então. Toma! Tem Fábio Vila e Alessandro, que apresentam hoje, sexta, amanhã, sabadão e domingão. Hoje, Fábio Vila e Alessandro, no Senhor Boteco, às 7 horas da noite, que fica na Rua Carlos Benotto, 310, Jardim Santana, em Americana. Lugar gostoso também pra você curtir com a família e com os amigos. Já amanhã, sabadão, tem mais Fábio Vila. Amanhã, sabadão, Fábio Vila. Tem Fábio Vila e Alessandro, essa dupla que manda o melhor do sertanejo aí, lá no Parada 304, às 7 e meia da noite, que fica na Avenida Wilcom Pereira, número 130, no Jardim Paraíso, em Santa Bárbara do Oeste. E domingo tem, no domingão, tem Fábio Vila e Alessandro, lá no Bar do Seu Zé, às 11 horas da manhã. E fica na Rua João Lino, número 450, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Então, tem sertanejo e de qualidade aqui no Boletim Cultural, viu? Encerrando a programação musical do final de semana aqui no Boletim, tem este lindo, fofo, gostoso, romântico, que vos fala Marcos Estevam. Amanhã estarei no Pizza Company Americana, na Rua Panamá, número 260, em Americana, próximo ali ao Hospital da Unimed. Tá bom? Amanhã, a partir das 7 e meia da noite. E no domingão, tem mais Marcos Estevam, no finalzinho da tarde, começo da noite, lá no Mercadão da Cidade, no Castelinho, em Pório do Churrasco, a partir das 5 horas da tarde, no Castelinho do Mercadão da Cidade. Tá bom, pessoal? E tá tendo lá, nesse final de semana, tá tendo o Festival das Orquídeas. Pra você que gosta de orquídea, tá tendo lá o Festival das Orquídeas pra você não só dar um passeio, como também garantir uma orquídea nova pra sua casa, tá bom? Pra enfeitar a sua casa, pra trazer paz também. Beleza? Então, essas as informações musicais pra esse final de semana. Antes do cinema, tem o quê? Tem o Ricardo do Marcão, pra você que foi ao médico, ele receitou o medicamento, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar como uma farmácia séria, segura, e que tem credibilidade no mercado. Essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1, no mercado desde 1982. E fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Você pode ligar, o telefone tá na tela, pode mandar mensagem no WhatsApp, eles entregam pra você o medicamento na sua casa, no seu trabalho, cobrando a taxa mínima aí. Então, consulte a taxa que eles fazem, a entrega pra você aí, com muito conforto, com muita comodidade. Farmácia Big Forte Pratão. Dado o recado, vamos agora à programação do cinema. Então, diretor, roda a vinheta! Nas telas do cinema, no MovieCon do Tivoli Shopping, continuam em cartaz. A Pequena Sereia. Tem alguma coisa diferente em você. Não me conta o que é. Ela tem pernas, seu idiota! Super Mario Bros. E estão todos contando com a gente. Mario! E Velozes e Furiosos 10. Tem a estreia de Homem-Aranha, através do Aranhaverso. Ele quer sair pelo mundo, fazendo coisas incríveis. Mandou bem, garoto. E o que mais me dá medo... Te amo, Miles. É não cuidarem de você, que nem a gente. Muito bem, meus dengosos! Essa é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping. A todos vocês, um forte abraço. Ficamos por aqui, claro. Um forte abraço. Me marca aí, aonde você está curtindo. Faz uma selfie da nossa sugestão aqui no Boletim Cultural. E me marca nas redes sociais. Tá bom? Valeu, gente! Tchau, tchau!